Música Auditores do Tribunal de Contas dos Municípios estiveram em Brasabrantes avaliando a aplicação do PNE Plano Nacional da Educação no Município O TCM realiza desde 2017 análise também em outras cidades goianas, entre elas Santo Antônio de Goiás e Nova Veneza O programa do Tribunal se juntou ao projeto Bem Educar do Ministério Público e agora se chama PNE Aqui, com atuação em Aragoiana também O secretário de Educação de Brasabrantes, Wellington Brandão, falou sobre a importância desse trabalho no município Ele tem nos ajudado a analisar as metas, as ações, as sub-ações e isso tem crescido o município Houve um crescimento nas salas de aula, temos hoje um acréscimo de 10% no segundo semestre deste ano Justamente pela busca ativa que nós fizemos com o auxílio do TCM TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade